Ele tá tomando, ele tomou o meu celular, cara. Você tá doido, né? É, vou ver o meu celular aí, eu faço tudo gravado aqui, cara. Tudo gravado aqui. Ó, os caras estão gravando. Ele dá o meu celular aí pra cá. Ele danificou, ele quebrou a portinha do meu celular. Ó, o senhor tá certo de ver esse celular. O senhor vai sair do meu celular daqui? O cara foi do meu celular. Vocês estão doidos? Ó, aqui o cara da polícia legislativa. Eu, hein? O cara pegou o meu celular. Tá tudo gravado aqui. Cadê a polícia legislativa? Não tem polícia legislativa aqui, não tem polícia legislativa. Eu, hein? O senhor Luiz André. Ó, legal, ele pegou o meu celular, o senhor viu isso daí. Tá tudo gravado aqui. Você não respeitou. Ah, não respeitei? O que eu fiz? Questionamento político. Sobre assédio político, o cara comete um crime de dano. Vocês não fazem nada. O cara, ó, quebrou meu relógio também. Legal, hein? Tá tudo... Vocês estão vendo aí, né? Vamos apagar as imagens. Tá todo mundo testificando. Está aqui, vocês acham que é legal isso daí? O cara pegou o meu celular. Tá tudo vendo? Tá tudo.